MANTO GIVENTINO MANTO GIVENTINO MANTO GIVENTINO MANTO GIVENTINO MANTO GIVENTINO Alô, alô, você que gosta do canal MANTO GIVENTINO Meus amigos que gostam do canal MANTO GIVENTINO Gostam da sessão de unboxing Bem-vindos de novo porque essa semana Tem coisas legais chegando para a nossa coleção Essa aqui é uma camisa que Está esperando um tempo a abertura Foi enviada pelo professor Fabiano Muito obrigado, um abraço Vamos ver aqui qual é a camisa Por que ela chegou a estar aqui Olha aí Camisa da Trofa Como eu falei Número 15 Pois é, eu sou um grande fã do número 15 Aqui não tinha jeito Tive que acabar pegando uma camisa número 15 Então aqui está Esta belíssima camisa Trofa número 15 Que agrega valor aqui a nossa coleção Uma camisa que foi usada em 88, 89 A Trofa foi um patrocínio usado lá Pro final dos anos 80 É isso aí Semana que vem tem mais vídeos de unboxing Muito obrigado professor Fabiano que enviou Semana que vem tem mais vídeos mostrando camisas dos eventos Histórias dos eventos contados por meio das camisas Como essa que chegou A gente se vê então A gente se vê na próxima semana Curta, compartilhe, se inscreva, acompanhe a gente E eu gosto muito desse Retorno desse feedback que a gente tem aqui Grande abraço gente, valeu Tchau 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 Tchau